Hey, cês tão bem? Espero muito que sim. Eu sou uma doice. Eu sou uma doice de bem-vinda no canal. Ei, vocês estão vendo? Espero muito que sim. Eu sou uma doente bem-vinda para mais um vídeo. Ei, vocês estão vendo? Espero muito que sim. Eu sou uma doente bem-vinda para mais um vídeo. Seis também espero muito que sim, eu sou a Madu e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Seis também espero muito que sim, eu sou a Madu e seja muito bem-vindo ao meu canal. Seis também espero muito que sim, eu sou a Madu e seja bem-vindo para mais um vídeo. Seis também espero muito que sim, eu sou a Madu não, eu vou começar assim porque está na boca. Boa rapaziada. Hoje que nós não entram, eu acho que é uma... Oi pessoal, tudo bom? Espero que sim, eu sou a Madu e seja bem-vindo para mais um vídeo. Oi galera, tudo bom? Espero muito que sim, eu sou a Madu e seja bem-vindo para mais um vídeo. Oi galera, tudo bom? Espero muito que sim, eu sou a Madu e seja bem-vindo para mais um vídeo. mais um vídeo, essa música tá atrapalhando uma pausa para o lanchinho eu tô comendo aqui oi Lara, tudo bom? sim tá gravado? tá eu tô gravando, tá? ai meu Deus eu acho que a gente tem que lavando vazio com o banheiro, né? velho e agora o resto eu vou gravar Todd ou nesse cal mano não quero casar cala sua boca como é que é a música? é o que será que todo mundo gosta o que será que todo mundo quer pular que nem pipoca no local o bicicleta vai pulando quem quiser então gente o vídeo é esse espero muito que vocês tenham gostado deixe seu like me ajuda com dicas de vídeos nos comentários diz pra mim o que vocês gostam de assistir espero muito que vocês tenham gostado então deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho pra receber os vídeos tchau 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 Obrigado.